Mas ela talvez também, essas relações de trabalho, elas são impactadas e também se relacionam com a biografia, identidade, gênero, homogênero, gênero é importante, não é só trabalho se você vai com a comunidade, né? A gente, por exemplo, Campina era uma comunidade que a Fã tinha, Campina, Rodas do Arcoíris e Lote Lóreo, Lote Lóreo vinculada a Fim Rock, Campina vinculada a Marcha e a Pernacultura e vinculada a Arte, os artistas. A Unique sobreviveu a Campina que foi vinculada a Pernacultura, mas as relações de gênero eram muito difíceis. Eu não sei se questões de gênero... Gente, espera aí, pessoal. Vamos lá, eu vou falar assim, nessa fase 4 a gente já vai para a instância nacional e continental. Então, assim, vocês percebem que conforme as zonas vão ficando mais distantes, a gente tem uma menor influência, né? Na verdade, acaba sendo uma influência representativa, né? E aí, a nossa força individual, a nossa energia individual, ela vai sendo diluída porque tem que haver o diálogo, né? Então, aí, na parte nacional, no contexto nacional da zona 4, as políticas públicas, né? Os processos democráticos participativos, o fomento às energias limpas e renováveis, áreas de proteção, saúde universal, redistribuição de renda, representatividade, aí, qualquer felicidade digna, né? Então, aí, a gente discute várias questões. Aí, o que eu coloco seriam... Aí, a gente tem outras questões que perpassam também, né? Esse âmbito nacional e continental. E, depois, a gente vai para o âmbito global, né? Quanto a nossa casa maior, aí, né? Aí, entra o combate à fome, livre circulação de pessoas, proteção à vida selvagem, relações de trabalho justas, saúde universal, novos sistemas econômicos, cooperação entre as nações e os acordos climáticos, né? Então, aí, então é isso. Então, vocês veem que, quando chega na esfera global, aí, a nossa representatividade, ela já é enquanto país, né? Enquanto Brasil, né? Nessas representações. Então, nós, enquanto indivíduos, a nossa energia, ela vai sendo diluída, né? Ao longo, aí, dessas zonas, né? A gente não tem uma ação direta, mas uma ação indireta, né? Em algumas instâncias, quando a gente passa dentro de olho comunitário, né? Então, seria isso. E aí, acho que a gente, não sei se vocês vão querer fazer uma pausazinha de dez minutos para tomar um... Ó, eu sugeriria que a gente, e agora de novo, agora dez e quinze, a gente tem dez minutos, quem quiser, eu tenho que fazer alguma colocação, aí a gente dá para levar o livro hoje. Pronto, mais alguém que você tem que convocar? Quem quiser, senhora, quatro, e zona cinco? A minha dúvida, acho que foi na cinco, você fez as relações de trabalho justas. Pensando na telegráfica, que é o novo, que você colocou na série de minutos, ou até a gente influencia cada vez menos, eu acho que as relações de trabalho justas, né? E aí, se somos seres humanos, dos relacionados, que são pessoas, e a relação de trabalho entre os seres, ela não ficaria já nascida. Você tem que estar na... É, já, um quanto mais próximo, que a gente pode... Porque isso aí volta para a pessoa da terceira ética, né? Então, eu sou uma moça, eu sou uma moça, eu sou uma moça, eu sou uma moça. E a gente estava pensando aqui, se nessa questão do trabalho, ela permeia, né? Na verdade, vamos estar somente. Porque o meu trabalho doméstico precisa ser considerado. Perfeito. Eu queria comentar para mim uma coisa, mas aí até... Fala da Bíblia, sobre o trabalho doméstico, como a gente está falando, né? Da nossa história. Quando a gente se repensa nesse... Praticamente, ele está caminhando no final do curso. O que é ter uma empregada doméstica, ou alguém nos acompanhando, trabalhando? Se a gente cuidasse mais da gente, e a gente aliviasse... Normalmente, porque a gente tem empregada doméstica, quem tem, né? Enquanto ser humano. Porque a gente se lota de atividades, é cada um com suas justificativas, e paga uma pessoa para fazer o nosso autocuidado. Então, as relações trabalhistas, eu acho que elas existem, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Mas, qual atividade, do ponto de vista desse repensar nosso, a gente teria que incluir nessas relações trabalhistas, sabe? Porque aqui na Bahia, ainda tem muito costume da subserviência, da servidão. E, às vezes, é quando a gente não desespera, a gente vai para fazer um serviço. Com a pessoa... Ah, não, hoje é o dia da faxineira. Eu ouço muito. A faxineira vem amanhã, a pessoa não lava os pratos à noite. Não, hoje é o dia que eu perguntei no primeiro dia, o Arthur falou, a guarda é o último dia, estruturas invisíveis. Por isso que eu estou aqui falando desse hoje. Aoitando a nossa roça, a gente aumenta muito o número de canteiros, porque vai vir um rapaz, vai vir uma pessoa, uma mulher, que vai me ajudar a fazer o manejo. Se eu não aguento aquele canto de canteiro que eu tenho, que eu falo da linha roça também, eu não deveria aumentar, né? Isso. Então, essa coisa das relações de trabalho, para a gente pensar a terceira ética. Eu não sei se vai voltar em algum momento, esses anunamentos que você fez, qual é o princípio e qual é a ética que está na sua relação por cada um desse. Foi. Eu tenho essa expectativa aqui, enquanto que eu faço. É isso. Eu acho que é muito legal o que você falou aí. Na verdade, a subjetilhança da nossa história, a nossa história de emprego, que teve o contexto da escandão, que eu vejo muito com herança cultural desse contexto. Polonialismo. Somos um povo colonizado. A gente fala isso para mim. Somos um povo colonizado. E colonizador. E colonizadores. E vamos buscar isso aqui. Claro que é uma cultura que a gente quer fazer. Eu percebi que aqui, tem eu, tem o Évita, Eu queria fazer um comentário sobre a questão da conservação, rapidinho também, porque como biólogos aqui saem também de uma visão muito conservacionista, eu posso até estar errada no debate de conservação e preservação, mas para a gente olhar também para essa permacultura, nesse olhar de qual é a ecologia que a gente está querendo, o que é conservação, o que é preservação, o que é empático de seres humanos, quem são esses seres humanos que estão nos lugares, principalmente nessa coisa desse conflito entre unidades de conservação e pessoas, a gente vai estar nos ambientes onde a gente vai dar perna farmacultural, e aí que tipo de ecologia é essa, de conservação é essa que a gente quer fazer, como que a gente pode ser menos colonizador nisso também, entendendo que a gente vem trazendo uma construção de um ideal de ecologia, de natureza, de pessoas fora e natureza verde e dessa natureza que a gente não faz parte, porque a gente tem visto aí que a força foi cada vez mais louca, teve a situação de Chapada Diamantina, do CNB destruir um lugar religioso, enfim, e até que a gente não foi fogo não, foi quebrado, fogo também, foi fogo, fogo também, não sabia não, então assim, é isso, não é para que a gente também possa se colocar no serviço da Bajá de Mãe. Mas eu não sei o que é isso, o Elton, o Elton, pode comentar. Só falar que a gente não pode nunca perder, né, da nossa visão, as éticas, né, da permacultura, então para a gente praticar a permacultura, a gente tem que estar dentro desses três princípios éticos, dessas três éticas, e os princípios, aí dentro de cada contexto, a gente vai aplicando isso, né, mas na minha visão, a permacultura, ela é local, ela é no nosso contexto, não dá para pensar e aplicar a permacultura em outros contextos, se eu não estou ali primeiro cuidando ali da minha casa, das minhas relações, da minha comunidade, naturalmente, as necessidades, elas vão surgindo de representações em outras instâncias que nem todos conseguem acessar, mas aí entra, né, a representatividade, né, e aí você concorda, você vai vendo as representatividades a nível de território de identidade, a nível de região, aí dali vai sair a representatividade a nível nacional, a nível continental, e aí depois você vai entrar na nível global, então assim, aí a gente fala assim, no ponto de vista individual, a gente vai ter um impacto, né, enquanto indivíduo, vai diminuindo, mas a gente vai ter as representações, que vão se diminuir naturalmente, de acordo com as demandas, organicamente, só que o que que acontece, se a gente não está nem no estado de presença, nem ali vivendo o nosso contexto, do nosso lar, da nossa comunidade, como é que a gente quer resolver qualquer coisa para além disso? Às vezes nem a gente mesmo, a gente está lá largado as traças, a gente está lá comendo, correndo, nos preocupando com a nossa alimentação, se você não se alimentar bem, se você não tem uma água boa para beber, você vai, o que mais que você vai conseguir resolver na sua vida? É, eu fiquei refletindo quando a Ronda trouxe as colocações, que eu achei super pertinente, em relação à questão do trabalho, talvez, é, ao fazer as escolhas, se for pela perna futura também, você vai estar nesse movimento, no contexto global, de alguma forma você vai estar inserido e se responsabilizando por esse contexto global, porque o sistema pôs esse paradigma para nós todos, então mesmo você estando lá no local, em algum momento vai aparecer o dilema global para você, então eu estou começando a enxergar como uma escala, é um problema em escala, a ética vai poder intervir em uma escala menor de uma forma e em uma escala maior de outra, então por exemplo, as relações de trabalho, quando você falou da questão da pessoa que vem trabalhar para casa, aí é uma relação de trabalho mais direta, e você vai ter que desenvolver uma ética para lidar com essa relação de trabalho, mas a mesma relação de trabalho também está implícita quando você compra um produto da China, a relação de trabalho está lá também, só que ela está em outra escala e o sistema faz o seguinte, como é um sistema baseado na exploração e no núcleo, há uma estratégia que o sistema usa que é muito eficiente para manter essa reprodução do capital, que é dissimular a exploração, então o que é que acontece? Você dissimula a exploração, a gente não sabe o que está acontecendo lá na China, para o produto chegar barato aqui, isso envolve exploração massiva de pessoas, só que o sistema dissimula, então por exemplo, as grandes empresas de tecnologia do mundo, essas grandes corporações, muitas delas especializam o trabalho, mas a gente nunca vai saber quem é o trabalhador da Apple, nem sempre, o bom patrocínio do celular é só uma casa na China, então, eu estou vendo que tem que pensar, se a gente quer permaculturar e tentar incluir essas escalas, a gente tem que pensar em escala, e como a gente se atua nessas escalas, bom, no meu espaço das ONGAS ANA, eu vou ter que desenvolver essa ética, mas se é uma ética, a gente vai ter que seguir em escala, então, e a gente vai sempre enfrentar dilemas, não tem como, a contradição está presente ali, em algum momento, eu vou enfrentar, poxa, eu faço isso ou não, como é que a minha ética vai lidar com isso, e ao mesmo tempo, a gente tem que estar um pouco, eu diria, tranquilo, e tentar compreender essa fluidez, dessas épocas, a gente vai precisar mudar das escalas, sabe, eu vejo por essa perspectiva, ó, peraí, a gente vai começar a mostrar, porque lá está aí o Rogério, Rogério, Leite e Fabrício, queria só dizer, para vocês, para a gente fazer, o programa está 3 minutos, só para a gente ter visto, não é, porque as mulheres, também, se não viram de roupa, a gente tem uma reunião, uma hora, na beira do mundo, que é uma questão invisível, normalmente, não chato, não chato, nessa hora, eu lembrei, desde a fala, também, da mãe, depois de trabalho, eu lembrei uma fala, do Ariane Suassuna, ele dizia que uma sociedade, que não coloca na mesa, Ariane Suassuna, disse que uma sociedade, que não coloca na mesa, junto à família, a pessoa que fez a comida, ela perpetua a herança cultural, da escravidão, continuando com ele, é essa questão, de como nós estamos acostumados, até a ligada dele, amanhã vem a faxineira, ele bota tudo para lavar, um colega que fez mestrado lá, conhecido que fez mestrado, no Canadá, e falou que lá, dia de faxineira, tem que arrumar a casa, porque ela só vem fazer, um tipo específico, então, as coisas, a roupa, não sei o que, é uma confusão, tem que arrumar, tudo arrumadinho, e ela só vai fazer, esquecer, ela é uma funcionária, ela não é buscar, ela não quer arrumar a casa, não, mas nós estamos com isso, dentro de nossa cabeça, as crianças, jogam a culpa, a gente, vamos falar, mas levanto, que não é o autoreal do canadá, não é o autoreal do canadá, você está escrito, não é o autoreal do canadá, 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 eu faço um questionamento, da própria universidade, será que a gente não deveria ter, os estudantes responsáveis, pela limpeza do ambiente, em que eles estão inseridos, será que haveria necessidade, da gente ter, pessoas para fazer isso, rastelar folhas ao sol, que aos olhos de mim, são invisíveis, mas salas, eu queria te ouvir um pouco, como a senhora fala, especialmente com a Lula, a gente sempre falou, a gente sempre me intervém, mas não é corrigido nada, só que eu queria, então, algumas reflexões aqui, diante do que a gente está aqui agora, dentro da biologia da conservação, também é uma ciência, parceira da biologia, parceira da criatura, também, a gente está falando de pensar, em inclusão, em partilha justa, na vida, como um todo, na biocenose, que estamos aqui, eu acho que, assim como a permacultura, a biologia da conservação, também tem seus princípios, e um dos princípios, que eu admiro muito, da biologia da conservação, eu acho que deveria ser, um princípio fundamental, que ele simplesmente diz que toda a vida, tem valor para o nosso homem, então, assim, quem somos nós, para dizermos, quem deve viver, ou quem não deve viver, quem deve estar, ou quem não deve estar, obviamente, a gente está falando de um contexto coletivo, a gente está falando de planejamento de estruturas, de vidas, de convívio, e também, pautado aí, na questão da conservação, da conservação da cultura, da conservação da vida, da conservação dos espaços, e aí existe uma grande diferença, entre conservação, e preservação, porque a conservação também, como a ciência, na biologia da conservação, ela também inclui os seus princípios, quando necessário, o manejo dos espaços, dos espaços florestais, dos espaços de vida selvagem, já a preservação, ela tem uma visão um pouco mais radical, existe uma corrente, bem radical também, na nossa sociedade, que diz que a gente tem que parar, porque é uma agilidade industrial, parar tudo, porque é a atividade, de desenvolvimento humano, urbano, enfim, que a gente, ou para tudo, ou a gente realmente vai regular, só que pouquíssimo tempo, e a gente está entrando, por isso, então eu queria mais deixar, essa reflexão, obviamente, que quando a gente está pensando, no coletivo, eu acho que isso já é consciência, de que tem que haver um consenso, e respeitando as diferenças, e tudo mais, para a gente planejar, esses espaços coletivos, mas a gente não pode, nem para a gente vista, que na ecologia, mesmo como eu falo, os papéis ecológicos, dos organismos, certo? É, como falou, o que eu falo, a questão do agar, um grande controlador, é um predador, é um controlador, de outras populações, de ser, por exemplo, como eu, causaram até brisca, para a humanidade, para a conservação, não é? Então, é mais nesse sentido, que a gente pensar, a conservação, quando eu falo de conservação, a gente pode falar, conservação da biodiversidade, a biodiversidade, ele põe mais os níveis de diversidade, a diversidade cultural, a diversidade geológica, a diversidade social, a diversidade de gênero, a diversidade sexual, tipo, não é? Não é esse sentido, não é bom.